A procura de um propósito e a disponibilidade para o poder seguir. Estamos longe de ter daqui para a frente carreiras, vamos ter sobretudo caminhos que podem ser muito diferentes. As instituições mudam, os estados mudam, as regulamentações mudam, nós temos o muda e mudança. E o que vai ser importante é que o fiel ao qual eu me vou poder agarrar seja precisamente eu comigo próprio. E isso também muda e é preciso eu estar disponível para fazer essa procura e de estar disponível para querer seguir o meu propósito, estar disponível para fazer escolhas e sacrifícios em prol daquilo que eu acho que faz sentido ou inclusivamente estar disponível para ter que aguentar em determinadas fases, perceber que é um trabalho, que agora esta subida é dura, mas ali à frente há de haver uma curva ou há de haver um outro caminho qualquer. Porque o nosso objetivo na vida, para contar em mim, é evoluir para servir as pessoas e o mundo. E cada um há a ter a sua maneira de o fazer. É uma procura constante de conhecimento, uma capacidade de abarcar outro mundo, as línguas e o conhecimento cultural e geográfico. Estamos longe de ter as coisas definidas, tudo aquilo que nós temos como atualizado já não é atualizado. E em particular nesta área do direito, que é uma área que durante muito tempo foi muito estandarizada, o Código Civil, depois nós fazíamos umas anotações e complementávamos, e era um pilar central de quase tudo. Hoje em dia existe imensa regulamentação e, portanto, uma atualização na nossa formação. Eu diria que é mesmo muito importante. Acho que nós temos que estar disponíveis para ter acesso a outro mundo. Ou seja, nem sequer é se eu falo muito bem inglês. É que se eu não falo inglês eu não tenho acesso a outro mundo e não tenho acesso a outra informação e não tenho acesso a outras culturas. e vamos sendo deixados de partes em processo que muitas vezes não podemos deixar. E, portanto, para que a vida também flua em nós, eu diria que essa disponibilidade de conhecer outras culturas e de conhecer outras línguas é o que nos pode abrir uma porta para nós levarmos esse conhecimento que conquistamos também depois mais longe. E, portanto, para que a vida também fluiu, 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 Obrigado.